Então é isso meus amigos, estamos no 17º episódio da série da Batwoman, rumando para o fim, até o 20º episódio, finalizando a temporada. E esse episódio aí trouxe semelhanças aí com um certo filme do Batman. Então tá aí meus amigos, 17º episódio, a Narrow Escape, o título do episódio, uma fuga de Narrow, coisa do tipo, onde nós temos aí a volta de um vilão, o Detonador, um vilão que sacaneou muito o Batman no passado, o Batman estava obsessivo para tentar achar aí informações desse vilão, mas não conseguiu e agora ele volta para atazanar a vida da Batwoman e de Gotham. E sem perder muito tempo aqui, já no resumo da história então, esse vilão Detonador basicamente atua da seguinte forma. Ele rápida uma pessoa, coloca uma bomba nele e dá uma opção. Ele pode esperar 20 minutos, mais ou menos esse período aí, e explodir, matando só ele, ou ele pode escolher apertar um gatilho e explodir outra bomba que vai matar, ou na verdade destruir um prédio específico de Gotham. O episódio vai nos mostrando então a atuação do Detonador, pegando algumas vítimas e vários pontos de Gotham sendo explodidos porque as pessoas não querem se matar basicamente, né? Enquanto isso, a Cat Kane com o Batwoman enfrenta esses seus problemas do passado. Basicamente, por ter matado o Cartwright nos episódios anteriores, ela sofre uma espécie de síndrome do pânico e não consegue mais atuar com o Batwoman, com medo que possa causar outra morte. Inclusive, no momento em investigação do vilão do episódio, ela acaba nem vestindo o uniforme e vai atuar, vai investigar o caso com o Cat Kane. E junto com tudo isso, nós temos a investigação ainda da morte do Lucius Fox, que está intimamente ligado com o vilão Detonador. Tanto a Sophie, a Julie e a própria Cat Kane investigam o caso Detonador e chegam à conclusão de que realmente o Detonador foi a pessoa que matou o pai do Luke Fox. O que nos leva ao final do episódio, basicamente, onde nós veremos o Luke confrontando o assassino de seu pai, ao mesmo tempo que a Cat deve vestir o uniforme para tentar impedir o Detonador, bem como impedir que o Luke Fox mate o assassino de seu pai. Em paralelo, nós temos a Alice e o Dormidongo no Asilo Arkham. Dentro do Asilo Arkham, os dois acabam passando por algumas sessões de terapia de choque, bem como encontram outros detentos, outros doentes dentro do asilo, como, por exemplo, o Magpie e o Silêncio, Tommy Elliot. Dentro das maquinações da Alice e do Dormidongo, a personagem consegue matar o diretor do Asilo Arkham e faz com que o Dormidongo assuma a identidade dele, tentando, assim, então, dominar o Asilo Arkham e deixando uma pontinha para os próximos episódios a resolução dessa questão. E é isso, mais ou menos, mais ou menos o resumo do episódio aqui. E eu acho que uma coisa que esse episódio me lembrou muito foi Cavaleiro das Trevas. Especialmente aquela partezinha onde nós temos lá o empregado da Wayne Enterprise quase revelando que o Batman é o Bruce Wayne, ou que o Bruce Wayne é o Batman, e o Coringa lá liga e fala, olha, se o cara revelar aqui eu vou explodir um hospital de Gotham. Me lembrou um pouquinho a maneira como esse episódio aqui vai trabalhando esse lance das explosões em Gotham, as pessoas tendo que evacuar os prédios, aquele momento onde nós temos lá a clínica da Mary sendo evacuada, ela tentando ficar lá, e nós temos até uma copycat, uma imitadora da Batuma, lembrando também Cavaleiro das Trevas. Eu achei interessante como teve uma ligação muito próxima assim com o filme do Nolan nesse episódio. A série em si tem bastante ligação com a trilogia do Nolan, inclusive a showrunner chegou a falar que uma das obsessões dela envolvendo o Batman é a trilogia do Nolan, e ela se inspira muito na trilogia, o diretor para trazer aqui a série da personagem. E isso me lembrou muito então Cavaleiro das Trevas, e eu postei que esse episódio aqui foi bem escrito meus amigos, foi bem construído tudo o que aconteceu aqui. Não só em relação a questão do vilão detonador que ficou interessante, a maneira como a gente vai ver na atuação dele, mas todo o plot envolvendo o Luke Fox e a morte de Lucius Fox. E não só isso, ter casado também com o plot envolvendo o que a Cat Kane fez no passado, que é matar o Cartwright, como tudo isso acaba se alinhando no final. Foi um processo de construção de roteiro assim, de desenvolvimento dos personagens, que ficou bem interessante e muito bom. A série acertou em desenvolver bem a figura do Luke Fox com os problemas do seu pai, com a morte do seu pai, a dor que ele sente, ao mesmo tempo mostrar que a Cat, como o Batman, é falível. Ela pode cometer erros que estão associados também à figura do Batman, e que acaba trazendo também um ponto sensível aqui na trama da Batman, que é o Batman e o Coringa. Que é uma coisa que foi discutida nas redes sociais quando esse episódio saiu. Eu lembro muito bem que é o fato do Batman possivelmente ter matado o Coringa. Isso não é dito com as exatas palavras, mas fica meio óbvio que o Batman matou o Coringa, porque o Coringa não aparece há tantos anos, e o Batman desapareceu. Muito provavelmente porque ele matou o Coringa, e isso acabou colocando uma mancha em si. Não me aprofundando muito nesse lance do Batman ter matado o Coringa, porque eu não acredito que seja o foco aqui do episódio, mas você vê que a Cat Kane com o Batwoman, ela tenta lidar muito bem, ou tenta manter muito bem o código moral do Batman, respeitando muito o que o Batman criou. Então eu gostei disso também. A maneira como a série, não só nesse episódio, mas todos os outros episódios anteriores, eles vão estipulando a Batwoman, construindo a Batwoman, dentro dos ditames do que são as regras morais do amorcego. Fazendo assim uma abordagem bem respeitosa do vilão, do Batman, se bem que o Batman aqui mesmo, enfim, do Batman. Que é uma coisa que eu advogo muito em favor da Batwoman nas redes sociais. Muitas pessoas dizem, ah, essa série mancha o nome do Batman, essa série quer colocar o nome do Batman no lixo, não sei o que. Não, não, não. Muito pelo contrário. A série respeita muito bem a figura do amorcego. Acredito que teve um trailer lá no passado da série da Batwoman, que meio que flertou com esse lance da Batwoman questionar o que é a figura do Batman. Isso ficou meio estranho no trailer mesmo. Mas a série aqui desde o começo estabelece muito bem a figura da Cat como Batwoman, respeitando o que é o Batman, inclusive conversando indiretamente com o próprio Bruce Wayne. Então isso é um fator que é importante e esse episódio foca muito nisso também. A maneira como a Cat leva isso pra si e também na figura do amorcego. E um dos personagens que eu tenho mais gostado aqui na série, pelo menos nessa reta final, é o Luke Fox. Eu acho que o personagem está sendo muito bem trabalhado, tanto no roteiro quanto na atuação. Eu acho que tanto o ator aqui quanto os escritores estão desenvolvendo bem o personagem e cada vez mais montando peças assim pra fazer ele ser até possivelmente um super-herói mais pra frente, que é o Batwing. Então eu estou gostando muito da figura aqui do Luke também. Não só da Cat. Cat está legal também a construção dela com o Batwoman aqui, explorando todas as suas falhas, explorando todos os seus problemas, o seu heroísmo e tudo que envolve Gotham e ela. Mas ao mesmo tempo aqui a figura do Luke está sendo bem explorada de uma maneira assim que me chama muita atenção em relação a ele. E o outro ponto do episódio aqui, que é o Asilo Arkham, que é a Alice e o Silêncio até, na verdade aqui o Tommy Elliot, ainda não o Silêncio, foi assim, rapidinho, só pra estabelecer umas pontinhas do que a gente vai ver mais pra frente dentro dos três últimos episódios aqui. Mas eu acho interessante sempre quando a gente vê o Asilo Arkham e quando os vilões interagem entre si, né? E o Asilo Arkham serve muito pra isso, pros vilões conversarem entre si, formarem grupinhos e coisas do tipo. Então eu gostei, eu só não entendi como é que o Silêncio e o Tommy Elliot realmente foi parar no Asilo Arkham. Eu acho que ele deveria estar na prisão, né? Mas não sei. Mas se ele for pra Asilo Arkham, tudo bem. Agora, a influência do Tommy Elliot como bilionário da cidade não poderia resolver isso, né? Sei lá, eu achei meio estranho. Mas, bom, se a lei em Gotham funciona, eu aprovo o que foi feito aqui. Só não sei se ele seria louco. Mas, de qualquer maneira... Então, mais um bom episódio, meus amigos. Um episódio bem proveitoso. Foi bem construído a coisa toda aqui. Foi bem construída a figura do vilão. A maneira como se desenvolveu os plots todos aqui, especialmente da Batuma e do Luke. Eu acho que a série está de parabéns em escrever a caracterização dos personagens, né? Caracterizar dentro desse mundo de Gotham. Em relação à questão toda envolvendo Batman e o Coringa, eu acho que também pode ser uma coisa que futuramente pode se explorar também na figura do próprio Batman, né? Porque a gente sabe que vai ter um Batman mais pra frente de uma maneira aí dentro de Gotham. E eu acho que pode ser que as pessoas pensem que o Batman, ou as pessoas mais próximas, pensem que o Batman matou o Coringa. Mas pode ser que não também, né? O Coringa sempre é um lance que é meio uma caixa de surpresa envolvendo o universo de Gotham City. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que as pessoas achem realmente que o Batman matou, mas às vezes pode ser que não, né? Quando o Bruce voltar, quando a gente tiver umas informações maiores sobre o Batman, a gente pode entender um pouco melhor isso. mas de qualquer maneira, se realmente aconteceu isso do Batman matar o Coringa, é uma coisa que é muito, muito explorada dentro das histórias do Batman, né? Esse lance de um dia o Batman matar o Coringa, que algumas pessoas levantam, que a própria piada mortal levanta isso na figura do escritor Grant Morrison, que eu não concordo. Então, é um lance assim que o Coringa tá ali sempre fazendo merda, o Batman tem que impedir ele e sempre tem essa dúvida se o Batman deveria matar o Coringa. Algumas histórias dizem que ele tem, outras histórias dizem que não, e assim vai indo. Então, todas as grandes histórias do Batman meio que trabalham isso, o Cabo das Trevas, a piada mortal, como eu disse, e assim vai indo. Então, é um ponto que é sensível, é um ponto que é interessante trazer aqui, e por a gente não ver isso acontecer, nos fomenta a curiosidade em relação a essa questão toda, né? Então, é isso que nos interessa pra esse episódio. Não necessariamente até na figura da Batiu, mas sim por tudo que envolve o morcego em si, né? É interessante, é interessante. Não concordaria em matar o Coringa, especificamente o próprio Batman, mas de qualquer maneira, eu entendo isso influente dentro da trama construída da Batiu-ma, e como isso se conecta à personagem, à protagonista da série. Mas de qualquer maneira, é isso, meus amigos, minhas opiniões envolvendo aqui o 17º episódio, rumando pros 3 últimos episódios, 18, 19 e 20, fechando a primeira temporada. Agora, eu gostaria de ver a sua opinião do que você achou, se você curtiu bastante esse episódio, você teve as mesmas impressões desse que é minha, ou não, tem considerações diferentes? Traga seu comentário aqui embaixo, me incomodou, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra você não deixar mais nos vídeos, e é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você, que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.